Mas eu queria saber também como foi você ser convocado pela seleção? A primeira vez, você lembra a primeira vez? Você esperava, você não esperava? A primeira vez, cara, é tipo assim... Em 2001, o Everton era novo ainda, ele estava jogando pelo Corinthians e ele foi convocado pelo Leão. E aí foi ele, o Ricardinho, o Edilson e o Van Peta. E o Leão deu um recado que eu tinha que manter o nível de atuação, que a chance ia aparecer. Você estava no radar. Eu estava no radar, então tipo... Aí já dá aquela... Já me dá aquela animada. E aí o Leão acaba saindo, veio o Filipão. Só que a gente começa muito bem o Campeonato Paulista de 2002, né? E aí o Filipão ia fazer algumas experiências e aí me avisaram, ó... Fica esperto que você pode ser convocado. Ah, mas aí você é tipo... Ah, será que vai ser igual? Me deram outro recado de novo, mano. Eu falei, ah, tudo bem e tal. E aí eu estava em casa, é... Mas toda a convocação, você fica ali, né? Olhando para ver se o teu nome vai sair. E aí eu lembro quando saiu, cara, foi uma alegria enorme, assim. Você estava sozinho na hora? Não, estava eu, minha mãe... Nossa! Minha esposa e minha irmã. A casa foi abaixo. A casa foi abaixo. Deve ter sido da hora isso. Você tomou um danão de bom quando demorar ou... Não, na época eu não era do Danone ainda não, cara. Sério? Que legal. Fui começar com o Danone e depois dos meus 27, por aí. Caramba, que legal. Também. Mas hoje está interminável, parece. Essa fase não tem mais fim. Essa fase não tem fim. E como que foi chegar lá depois que você foi convocado e vestir a amarelinha? Quem que era o time que você foi convocado? Você lembra quem que era o... Então, quando eu fui... A cavalaria? Então, quando eu fui, tipo, que era uma... Era pré-copa, né? Foram os amistosos antes da copa. Só para o Felipão definir algumas dúvidas, né? Então, tipo assim, em termos de craques mesmo, os feras mesmo não foram, entendeu? Foram mais os caras que iam fazer teste mesmo. Então, tipo... Mas foi, tipo... Cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom aquela vivência ali. Acho que seleção para todo jogador é muito bom. É isso que eu dou. E você foi campeão na seleção, né? Fui campeão também. Copa América, Copa das Confederações. Mas é muito bom, cara. Eu acho que 2004, talvez, se eu não tivesse saído, né, para fora... Você acha que deu uma diminuída na chance? Diminuíu porque eu fui para um time pequeno, né? Eu fui para o Hanover. Depois eu fui para a Suíça, porque não era um campeonato muito visto, né? O time não aparecia tanto. Então, tipo... Você acaba desaparecendo, né? Você encara isso como um erro na sua carreira? Ah, não. Se você pudesse voltar atrás? Não, não. Eu não... Para você é tranquilo. Assim, na minha carreira eu sempre fui olhando para frente, cara. Eu não fiquei, tipo... Ah, eu dei o passo aqui, vou olhar para trás, porque... Aconteceu, aconteceu, bola, assim. Aconteceu, bola... Entendeu? Tipo... Para mim também foi uma baita experiência em termos de... Você entendeu? Até em termos de carreira... É... Cara, conhecimento cultural, enfim. Para mim foi muito bom, cara. Ter vivido a experiência que eu vivi na Alemanha e na Suíça. Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá. Ajuda a gente. E se você está gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado nos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis! Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado nos próximos vídeos. Ativa o seu sininho lá para você ficar ligado nos próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto